Fala galera, você está querendo ficar por dentro do mundo do jogo? Liga nessa! Honor of Kingdoms World, jogo baseado no MOBA agora vira RPG de mundo aberto Wantering Waves, libera novas informações Diablo 4, libera novas informações da história Hogwarts Legacies, nova gameplay e novidades O que mais? Fica aí, fica aí Vamos deixar um momento de 10 likes 10 likezinhos? Vocês não imaginam o quanto vão me ajudar Só com apenas esses 10 likes Sério, pariu pela força E já para fortalecer o canal, caso você goste desse tipo de conteúdo Se inscreve no canal, eu sempre estou trazendo tudo que envolve o mundo de games Beleza de coração galera, bora para o vídeo Revelado em outubro no ano passado, Honor of Kingdoms World conseguiu chamar a atenção das indústrias dos games Mas logo caiu no esquecimento, já que o pessoal da Tencent e da Team Studio deixaram de liberar notícias sobre o projeto Porém, essa situação mudou no último fim de semana Os devs resolveram voltar a falar sobre o game e apresentar algumas informações animadoras Baseado no MOBA Honor of King Honor of King's World vai ser um RPG de mundo aberto No qual os players vão ter a chance de explorar diversos biomas extintos e encarar combates de tirar o fôlego Os devs revelaram um novo trailer E as cenas deixaram claro que teremos a chance de fazer o uso de diversas armas Algumas informações adicionais também confirmaram que o jogo vai exigir muito dos players E que apenas os mais habilidos é que conseguirão superar a maioria dos desafios Sem contar que a aventura vai ser marcada por um belo time de personagens A Tencent já confirmou que Honor of King's World vai ficar disponível para diversas plataformas Mas ainda não confirmou quais serão as opções Ainda assim, certos rumores indicaram que as versões destinadas ao PC e dispositivos móveis já estão confirmadas Enfim, o fato é que os devs voltaram a movimentar a galera gamer Que parece estar pronto para entrar em 2023 com um foco especial no projeto Se você curte jogos de RPG em mundo aberto E reconhece a grandeza da marca Honor of King's É bom não deixar de acompanhar todas as notícias relacionadas com essa aventura de qualidade O que é que a gente sabe é que a gente sabe que a gente sabe que isso vai se tornar Que coisa só é porque a gente sabe que a gente sabe que o sombra é de uma fantasia Eu sei que ele me disse. Para PC e celular, é assim que o Untering Waves está ficando, e me promete bater de frente com o rei Shin Park. Se você curte action RPGs com o estilo anime e uma pegada de James Impact, é bom saber que o pessoal da Kuro Game resolveu liberar novas informações sobre o promissor Untering Waves neste fim de semana. O game foi prometido para PC e dispositivos móveis, e os devs parecem estar preparando tudo para um lançamento oficial, afinal, eles deram início a uma série de vídeos que revelaram muito mais sobre o projeto. Liberando esse novo vídeo, os devs da Kuro Game voltaram a falar sobre o promissor Untering Waves. Como eu adiantei, esse registro foi o primeiro de uma série, e de acordo com as informações, o próximo capítulo vai focar no sistema de combate do jogo. Agora, o fato é que as novas informações já nos ajudaram a ter uma ideia geral sobre aquilo que está por vir. Na verdade, apesar do game ter um RG Shin Park, parece que seus elementos únicos o tornarão uma opção bem interessante. Cabe destacar que os devs realizaram alguns testes nas últimas semanas, e o feedback deixado pelos participantes dessa experiência tem sido utilizado para aprimorar a aventura de diversas formas. Além disso, parece que mais ambientes, personagens e desafios estão sendo preparados. Enfim, o Untering Waves, mais um Action RPG de mundo aberto, que seguirá pela linha do fenômeno Shin Shin Park. No entanto, parece realmente que essa aventura vai ter elementos únicos, e por consequência, vai acabar brigando por um lugar ao sol, em um segmento que já tem grandes opções de alto nível. Então, galera, vale a pena a gente continuar acompanhando esse projeto com total atenção. O que é isso? Rómino開發著全新的內容與劇情 從各家個性鮮明的角色 到更具挑戰性的敵人 再到更加有趣的探索關卡 希望下次見面時 這些全新的內容 可以給大家細細品味 以上就是我今天想和大家分享的全部內容了 最後再和大家小小預告一下 之後反彈的一些主題吧 我們會帶來戰鬥系統的操作策略 美術設定的一些理念 以及我們深海系統的具體設定 相信很快會與大家再次相見 最後再次感謝所有漂泊者 對明朝的支持與喜愛 謝謝大家 拜拜 第四季 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 que já deu algumas provas do seu potencial. Neste último fim de semana, lá as informações surgiram na web e tivemos a chance de saber um pouco mais sobre o mundo aberto do título. Foi em uma entrevista concedida pelo site IGN que alguns representantes da Blizzard resolveram falar um pouco mais sobre aquilo que Diablo 4 irá oferecer. No bate-papo, diversos assuntos foram discutidos, mas o foco maior foi dado ao mundo aberto. Seguindo nessa linha, os devs já começaram avisando que os players não devem esperar por um mundo no estilo Breath of the Wild. Isto é, os aventureiros vão ter liberdade para explorar, mas a história vai ter um caráter bem linear. Parece que os players vão poder decidir como os eventos das histórias vão se desenrolar, o que vai gerar experiências diferenciadas. O fato é que a história principal vai ter um rumo fixo, mesmo em um mundo aberto. De todo modo, os devs também mencionaram que todas as atividades secundárias poderão ser exploradas com total liberdade, e talvez nesse ponto a verdadeira experiência do mundo aberto acaba sendo alcançada. Em outras palavras, podemos dizer que Diablo 4 vai dar aos jogadores um mundo enorme para explorar, mas também vai dar as direções que deverão ser seguidas se eles quiserem consumir a história do início ao fim. Real impact on the world as a result. No! You can't leave us here! They might come back any moment! Local events are really cool little story segments that happen within the open world. You'll just be running through the world, and then a local event will pop up, and you can choose to participate in it. Or get a group together and just wail on these, like, giant... Apesar de o segmento de jogos VR ainda estar em crescimento, não podemos negar que os aparelhos de realidade virtual tem um apelo enorme para certos tipos de jogadores. Muitos ainda acreditam que os MMORPGs podem evoluir bastante se as desenvolvedoras seguirem por esse caminho. Enquanto as gigantes da indústria seguem paradas nesse sentido, certos modificadores continuam trabalhando para trazer uma experiência a nível imersivo ao ponto de viver dentro do jogo. Foi nesse último fim de semana que a comunidade de modders da Flat2VR liberou o mod para Final Fantasy XIV em um estágio alto. Como o nome da novidade sugere, a intenção é dar aos fãs da Final Fantasy XIV a chance de curtir a aventura sob uma nova perspectiva. O mod garante suporte ao utilizar um aparelho de realidade virtual para quem quiser curtir o game. Porém, há um detalhe importante a ser considerado. Para poder implementar o sistema, é necessário quebrar as regras dos termos do serviço oficial. Sobre essa perspectiva, os modders alegam que não acham que a utilização do mod vai gerar grandes problemas, desde que os players não fiquem querendo gravar vídeo a fim de compartilhá-los na web. Isto é, eles deram a entender que o ideal vai ser experimentar a novidade na surgida. Lembrando que o mod garante experiência em primeira e terceira pessoa, e muitos alegam que o nível de imersão é impressionante. Caso queira saber mais sobre o projeto, sugiro que dê uma olhada no site da FlatTube ER. É pessoal, tá chegando a hora! Devs liberam novas doses de informações relacionadas com Hollow Slags. Com data de estreia, agendada para o dia 10 de fevereiro, Hollow Slags já está cravado nas listas de desejos de diversos jogadores. E não é sem motivo, afinal, estamos falando de um game que vai dar aos fãs da franquia Harry Potter a chance de estudar na icônica escola de Hogwarts e viver uma aventura digna de nó. Para alimentar ainda mais o hype, o pessoal da Warner Bros Games resolveu liberar mais detalhes sobre aquilo que está por vir. Compartilhando um trailer de gameplay, os devs trataram de revelar diversos detalhes sobre Hogwarts Legs. Para as cenas, diversos membros da equipe de desenvolvimento apresentam comentários sobre a aventura, enquanto a ação vai se desenrolando. Essa amostra grátis nos permitiu entender que teremos acesso a um action RPG que deverá focar na promoção de uma experiência imersiva, na qual os players vão ter a grande liberdade para escrever suas próprias histórias. Com direito a um plano de fundo, há nível obra de arte super detalhado. De acordo com os devs, a história do game vai remeter a alguns séculos antes da história contada nos livros. Ou seja, os players ainda vão poder se aprofundar ainda mais nos elementos básicos do universo criado por JK Rowling. E claro, a medida que os bruxos forem avançando com a história, eles vão acabar se deparando com alguns adversários terríveis. Bom, resumindo, Hogwarts Legs vai estrear em fevereiro do ano que vem para PC, PS4, PS5, Xbox One e Xbox Series. E já deu provas de que tem potencial para fazer muito sucesso. Portanto, se você curte o mundo da bruxaria, é bom não deixar de acompanhar essa estreia fenomenal. E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Recentemente, com o apoio de um press release, o pessoal da Red Fox Games confirmou que o TCG Kingdom Hunters estreou na plataforma Winix Play e você já pode estar baixando o jogo. Conforme foi explicado, o game será a primeira IP original a ficar disponível por meio da plataforma e tudo indica que seu sucesso será grande, já que cerca de 1 milhão de players já fizeram pré-registro para curtir a experiência. No release ensinado pelo pessoal da Red Fox Games, ficou claro que a equipe de criação está bem empolgada com a estreia do jogo na Winix Play. Os devs mencionaram que o game será uma opção singular da plataforma e vai merecer a atenção de todos aqueles que contem jogos de cartas colecionados. Além disso, eles falaram sobre o salto positivo das rodadas de testes realizadas neste ano e sobre alguns dos pontos altos do jogo, dando ênfase à qualidade gráfica e às mecânicas. Em outras palavras, parece que tudo está pronto para o lançamento perfeito. Para completar, o release ainda fez menção ao fato de que o jogo vai tentar maximizar o charme do sistema de batalhas sem turnos e apresentará alguns elementos inovadores para os fãs dos jogos do tipo TCG ou CCG. E claro, também foram feitas menções com os elementos Split Word, com destaque às Lord Coins, que será a moeda mais importante do jogo. E é isso, Kingdom Hearts já estreou na Winix Play e tem tudo para fazer bastante sucesso. Lembrando que o jogo vai oferecer suporte para 10 idiomas, incluindo o português Brasil, então vale a pena dar uma conferida do que o jogo tem a oferecer. Ah, e só para constar, caso você se interessou, confere a descrição, é o link dos jogos que disponibilizar acesso e pré-registro. Tá, mas e aí pessoal? Curtiu o conteúdo? Então estoura esse dedo no like para fazer esse vídeo chegar até outras pessoas. Valeu pela força! Fica em Deus, porque ela move montanha. Se seu dia foi ruim, agradeço, que dias melhores virão. Obrigado pessoal por quem chegou até aqui. Estarei deixando um vídeo relacionado ao Tronium Liberty e Digimon. Fique à vontade para ver. Comenta aí pessoal, se vocês estão gostando da forma que os vídeos estão saindo, e também se quiserem dar um feedback, agradeço. Obrigado de coração galera. Falou! Falou! Fique à vontade para ver. 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 Fique à vontade para ver.